Olá! Boa tarde! Oi! Pra onde vamos? Pra gente feliz! Pra gente feliz! A altura ali, 620. 620? Perfeito! Nós vamos pegar um pouco de trânsito. Ah, esse horário, né? Com certeza! Você vai até que hora? Eu vou. Tem mais algumas corridas ainda, mas eu não vou até muito tarde não, hein? Tentando esticar muito não. Tem que só... Socorro, meu filho, por favor! Erro meu filho, por favor! Erro meu filho, por favor! Erro meu filho, por favor! Me ajuda! Me ajuda! Eu fui assaltado! Eu fui assaltado! Eu fui assaltado! Levaram meu carro! Levaram meu carro! O que aconteceu? Levaram minha roupa! O que aconteceu? Por favor! Eles estão vindo aí, ó! Rapaz, desce! Desce do carro! Desce do carro, rapaz! Desce do carro, rapaz! O que tem isso? Me dá aí, ó! Por favor! Por favor, toca! Toco no DP! Desce do carro, pelo amor de Deus! O que é isso? Desce do carro! O que é isso? O que é isso? Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! E da São João? Eu sou assaltado! Eu sou assaltado! O que aconteceu? O que é isso? O que é isso, rapaz! Acabaram de me roubar! O que aconteceu, rapaz! Desce do carro? Por favor, do carro! Deixa ajuda! O que aconteceu? Que ajuda, do carro? Eles estão vindo aí, eles estão vindo aí, olha! O que aconteceu, cara? Eles estão vindo aí, olha! Por favor! Segue para o DP! O que aconteceu? O que aconteceu? Seguem por DP! Seguem por DP! Vai ser assaltado! Você fez assaltado, motorista! Você fez assaltado, motorista! Você fez assaltado, motorista! Feça o táxi aí, rapaz! Socorro! 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 O que aconteceu? 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 Eu consegui pegar os documentos. Até minha roupa! Desce o lugar! Desceu lá! Desceu lá! Desce o carro! Desce o lugar! Que é isso aí? Do something? O que aconteceu? Eu to alençou a minha chuta! O que é isso? O que aconteceu? 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 Pera aí! Desce o meu carro! Que que é isso? Rapaz! Tirada da minha roupa, rapaz! Que isso, rapaz! Rapaz, rapaz, rapaz! Rapaz, 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 rapaz! Rapaz, 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 rapaz! Rapaz, 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 rapaz! Boa tarde! Oi, boa tarde! Pedida paulista, por favor! Paulista? A CIDADE DE TRAINTA A-AH-A-AH! A-AH-A-AH! Socorro! 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 Que isso? Foi assaltado! Ele estava assaltado! Ele levaram meu carro, me levaram tudo! E olha, eles estão vindo aí, hein! Eles estão vindo aí, ó! Eles estão vindo aí!